Olá pessoal, tudo bom? Esse aqui é o meu saxofone barítono Selmer H. Selmer, né? Que é Henri, né? Selmer O pouco que eu pesquisei sobre esse instrumento é o seguinte É um instrumento Selmer Francês, porém Selmer New York, né? Ou seja, quando Antes de Selmer Se estabelecer em Alckard Eles Começaram a trazer os instrumentos de folha, né? Ou seja, tudo da França E aí tinha a denominação New York Inclusive nessa época eles foram Seram muitos instrumentos para Eu não sei dizer se foi exército, marinha, enfim Para o governo americano Eu já vi clarinete Que era Selmer New York E com número Inclusive de identificação Militar Então esse instrumento aqui Eu não sei muito sobre ele, mas eu posso dizer Que tem um som excelente Um som muito bacana Ele é bem antigo mesmo Você pode perceber Aqui normalmente no saxofone tem que ter chave estrinada Obviamente o fato Estenida Ele também não tem Só tem uma boca aqui Porque Ele É instrumento que não tem o lagrave E nem aqueles O abafador aí que eles colocaram agora Nos saxofones mais novos Mesmo sem lagrave Aqui também do outro lado Vocês podem perceber O legal é que a segurança que tem aqui Tem essa tripla Chapa Que é uma Duas E três Posso dizer assim Ele foi escovado Então foi um som totalmente deformado Ele está Com verniz Então está envelhecido Escovado As chaves Estão laqueadas Ou seja, douradas Olha aqui também Essa questão Em cima também está tudo em ordem Aqui é porque eu derrubei a sapatilha Mas aí eu já coloco de volta Então eu tampei Para tocar melhor O instrumento está tudo impecável Sapatilhas novas Regulagem feita recentemente Está pronto para tocar Ok? Muito obrigado